Legendas preparados por Tiago Coelho Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Evangelho. Acesse o nosso site www.pílulas.com.br Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês! Começando, uma vez mais, com muito carinho, mais uma pílula noturna, nossas pílulas do bem, do nosso amado Evangelho Luz e Paz. Seja bem-vindo ao nosso Pinga-Fogo do Mundo Moderno! Para você participar, mandando sua pergunta, contando sua história, entra lá no site www.institutonamaste.com.br e mande sua pergunta aqui para mim com todo carinho, tá bom? Gente, hoje eu queria dar continuidade a um tema que eu tratei na semana passada e eu vi que teve uma grande repercussão, que é a transição planetária. Aliás, todas as vezes que a gente fala de transição planetária, geram muitas dúvidas, né? E uma dúvida que eu vi aqui numa confusão que uma ouvinte nossa fez é o seguinte. Será que todo mundo que desencarna nessa pandemia não vai mais voltar à Terra? Ela entendeu que eu tinha falado isso na semana passada e, obviamente, não foi isso que eu falei. Então, estou trazendo esse questionamento aqui para trazer mais clareza para todo mundo. Vamos lá! O que que acontece, gente? Nós estamos num momento de transição do planeta. Isso acho que todo mundo já entendeu. O mundo espiritual constantemente nos avisa quanto a isso. E o que eu mencionei semana passada é que muitos do que estão desencarnando agora não retornarão para a Terra. Mas não é na pandemia, é em todos os momentos. Isso é chamado de degredo, né? E o degredo está previsto na lei divina. A gente vai estudar esse processo que aconteceu com o planeta Capela, da constelação do Grande Cocheiro, né? Há muitos milênios atrás, há muito, muito tempo atrás, cujo Emmanuel nos descreve e mesmo as tradições espiritualistas nos contam, dos quais civilizações antigas foram formadas aqui na Terra. E nós temos notícia até hoje. Então, essas civilizações foram, abre aspas, banidas. A palavra banida é forte, né? Mas é isso. Ou então, se você preferir, convidado gentilmente a se retirar, porque estavam atrapalhando o Capela a evoluir. Vieram para a Terra, que era um planeta altamente primitivo, que naturalmente serviria de escola, base para que eles exercitassem o conhecimento que eles tinham, que era muito avançado perante o que a Terra era, porque a Terra praticamente não tinha nada. Em contrapartida, nós, que estávamos começando a engatinhar aqui, começamos a aprender com esses irmãos. Resumo da história, todo mundo sai ganhando, né? Assim como o lavrador experiente, pegando uma terra que é seca, ele vai transformar essa terra em uma terra fértil, porque ele tem essa experiência, a terra que era seca aprende a ser fértil. Então, ambos ganham um trem na sua habilidade e o outro, no caso, nós aqui terrenos, desenvolvemos o nosso crescimento interior. E agora a mesma coisa está acontecendo, só que agora a Terra é que é o plano de provas e expiações, como era o planeta Capela no passado, passando pela transição para um mundo regenerador. Então, agora é o oposto. São muitos espíritos que estão atrapalhando a evolução aqui na Terra, mas que também detêm muitos conhecimentos avançados para planos primitivos que estão reencarnando lá e já estão reencarnando lá há algum tempo, né? Não é de agora. Então, o processo está a pleno vapor. Então, com certeza, todos nós somos convidados, sim, a revermos nossa forma de viver, de pensar e de sentir. Porque, gente, é só uma linha de raciocínio muito simples. Você acha que Deus seria realmente justo deixar uma sociedade que está se esforçando para melhorar? Pega parte daqueles que estão aqui na Terra, e Deus é que sabe quem são, que realmente querem melhorar, mas não conseguem avançar muito porque tem um monte de gente que ainda quer atrapalhar, que, mesmo com as oportunidades, preferem não evoluir. Será que é justo? Até um pai e uma mãe aqui na Terra, que são imperfeitos, sabem que chega uma hora que, por mais que você ame seus filhos por igual, você tem que dizer basta para aquele filho que é mais bagunceiro e que está fazendo coisas erradas, prejudicando um outro filho que quer realmente fazer as coisas certas. E você vai colocar um de castigo, se for necessário. Não é assim? Até um pai e uma mãe terrena sabem. Imagina Deus, que é generosidade e abundância extrema. Agora, é lógico que esses que são degredados também vão evoluir. Olha, no nosso caso, nós não estamos evoluindo? Nós não estamos aprendendo também? Então, o degredado de hoje vai ser o anjo de amanhã do mesmo jeito, só que ele está demorando um pouco mais, porque está pegando um caminho mais longo, mais tortuoso. Só que muitos de nós que estamos aqui na Terra somos os ex-capelinos. Isso é uma longa história, que agora nós estamos começando a despertar. Mas, enfim, tirando esses detalhes que parecem roteiros de filme de ficção científica, tirando isso tudo, em um momento mais oportuno nós conversamos com as devidas referências e comprovações, o mais importante, porque isso ninguém discute, é que faça sua parte. Seja um ser humano de bem, ore pela humanidade, mas trabalhe para mudar a humanidade. Lembre-se, toda dor acaba quando a consciência desperta e as mãos trabalhem. A consciência desperta sem mãos que trabalham é inútil. É fundamental que as nossas mãos trabalhem com a nossa consciência desperta, porque só assim nós realmente vamos fazer com que a nossa humanidade se torne um lugar melhor para todos nós. E só assim eu e você vamos mostrar para o mundo espiritual que estamos do lado da solução do problema, nos esforçando para o bem, ao invés de estarmos do lado daqueles que só querem atrapalhar. Mas mesmo aqueles que atrapalham, Deus, em sua infinita misericórdia, vai levá-los à escola no nível que eles necessitam, em qualquer parte do universo que seja necessário, mas nunca vai abandoná-los. Tenha certeza disso. Lembre-se, é Deus e Deus é puro amor, tá bom? Luz e paz para o seu coração e para a sua vida. Estou te esperando, hein? Olha os últimos dias de inscrições do nosso amado Uninamastê, gente! Hashtag Iluminado! E amanhã, às 10h30 da manhã, ao vivo, está a Ciana Carvalho comigo, amiga querida, grande e profunda especialista em energia, em tratamentos com apometria, em tratamento com autoconhecimento profundo. Gente, vocês vão amar! Às 10h30 da manhã, o Evangelho vai estar mega especial. Estou te esperando! Um beijo grande! Até breve! Até muito, gente! Até muito breve! Tchau!